Olá, Belináticos! Não repare a cara, tá bom? Porque depois que eu acabei de fazer aquela sessão de gravação, tá? Eu dei uma saídinha, eu dei uma fugida pra curtir um pouquinho, tá? Fui dançar uma lambadinha ali, tá? Dançando uma lambada. E agora eu cheguei. São exatamente quase uma hora da manhã, essa brincadeira. Filhinho ainda tá assistindo o desenho, tá chamando a mami chegar, tá? E o cabelo tá como, gente? Tanto desganhado. Adeus, cachos! Por isso que a gente tá fez assim, tá? E aproveitar que eu vou tirar a maquiagem, já chega de retocar batom. Ainda bem que não tá borrada. O bom de você não rebocar tanto a cara é que você sai, soa e não fica com o rosto na camisa da pessoa. Né? Você não passa esse constrangimento. Então o bom de não rebocar tanta cara assim, soa e é isso, tá? Mas, vamos lá. Aproveitando que eu vou ter que retirar isso aqui pra tomar banho e pra dormir, eu vou testar demaquilante. Pois é. Água micelar, tá? Tá? Da hidraden... E da hidratern. Tá bom? Que é este aqui, porque minha água micelar da Rino Day abriu-se o chão e ela sumiu. Eu procurei esse negócio no Natal aqui pra tirar a maquiagem, deu trabalho, tive que comprar outro no outro dia em seguida, tá? Mas foi até melhor porque eu não tava gostando muito daquela água micelar, tava irritando muito meus olhos. E eu já testei essa aqui umas três vezes. A outra, você fazia assim, ela não espumava não, gente. Essa aqui já espuma. A da Rino Day, o Rino Day, sei lá o nome daquele negócio. Ela não espuma. Já essa aqui, ó. Ela espuma. É da hidradern. Ela purifica, ela é cinco em um. Purifica, limpa, hidrata, suaviza, remove a maquiagem, tá? Livre de... Olha, é liberada! Vocês que adoram tudo liberado. Ela é liberada, gente. Eu não tomei meu remédio hoje, ainda fui tomar vinho e pronto. Acabou esse vídeo pra sair. Já sai, né? Mas vamos lá. Ela é liberada, gente. Ela é livre de... Parabéns! É... Dermatologicamente... Of... 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 Logicamente testado. Tá bom? 200 ml. Vamos parar de brincadeira e fazer as coisas certas. 200 ml. E eu paguei 12 reais nessa água micelar. Tá bom? É... Água micelar e da derme. Elimina as impurezas e a maquiagem, deixando o rosto limpo, hidratado, suave, respeitando o equilíbrio fisiológico da pele. Sua fórmula não é oleosa. É verdade. Eu já gostei dela por causa disso. Porque ela não é oleosa. E não contém álcool e nem parabéns. Modo de usar. Aplique um algodão em todos os momentos que a pele precisar de limpeza antes da maquiagem e para retirá-la. Tá? Repita o processo até que a pele esteja completamente limpa. Não ingerir e não é preciso enxaguar o rosto após aplicações. Quem me conhece... Eu vou pegar meu algodão aqui. Quem me conhece e me segue no canal sabe que eu não tenho essas frescuras de estar fazendo preliminares no rosto, poder passar uma maquiagem. Quem tá chegando agora eu vou contar a vocês o que é preliminares do rosto que algumas meninas fazem, gostam, eu apoio, mas eu, mamãe, não faço. Não tenho essa paciência, tá? E que é lavar o rosto com um sabonete específico, passar um hidratante, deixar agir, tirar, esfoliar, tirar, passar outro, tirar, pra depois prime, base, pó. Não dá não, gente. Eu só faço lavar o rosto com um shampoo, ou com um shampoo, olha, com um shampoo também às vezes. Eu só faço lavar o rosto com um shampoo hidratante que eu uso, é claro, deixo um guardadinho só pra isso mesmo. E eu uso Nivea, tá? Que é um shampoo. Por que eu quero falar shampoo? Um sabonete hidratante, certo? Lavo o meu rostinho, depois eu venho, passo a minha aguinha micelar em todo o rosto, aí eu venho com prime, com base, certo? Tá. E quando eu retiro a maquiagem é só o demaquilante, água e sabão e vamos dormir. Pronto. Apesar que eu tava usando, por causa das queimaduras aqui, assim, aqui e aqui, eu tava usando a latinha da Nivea, ajudou a clarear bastante o rosto. Ó como ela já tá. E eu tô usando ela nas pernas. É, pra ajudar a clarear as minhas manchinhas, as minhas tatuagens. Tá bom? Vamos lá começar a testar essa bagaça, né? Bom, é, me botei até demais, eu vou pegar outro algodão, porque esse algodão aqui ninguém merece. Você, dá pra ver o outro lado? Tão fino que é. Tô ré, pra mandar o algodão. E, gente, eu gostei muito, eu vou tirar aqui pra vocês, porque ela não agride os olhos, tá? E o meu olho, até na hora que eu tô me maquiando, qualquer coisinha fica vermelho. Então, você já sabe muito bem como é que eu tiro, não precisa estar explicando direito. Eu vou adiantar o vídeo. Tchau. 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 aí, diquinha pra vocês, tá? Água micelar da Hidraderm tá? Bem baratinha, 12 conto 12 reais e vocês encontram em qualquer loja aí tá? De Cosmeticos pra vocês. Se você não viu o vídeo se inscreve no canal dê seu like aí pra saber que vocês gostaram de mais um vídeo tá? E ative o sininho pra que o YouTube lê a visita de vídeo ali toda semana e agora, tchau! Eu fui vou parar de fazer zoada que amanhã já tá reclamando tchau, tchau!